Eu quero convidar para a gente falar um pouquinho sobre comportamento de consumo, vamos conversar com ele? Com o André Dias, ele é o CEO da Neltrust. André, bom dia. Bom dia, Viviane. Bom dia, André. Bom dia, Samuel. A gente está deixando o pessoal aqui na plataforma, aqui, sabe, com carinha assim do tipo, com os números que a gente está compartilhando de vocês aí. E aí, André, a gente preparou aqui, eu e Samuca, três perguntas para você, sempre focadas aqui para o Paraná. E para a gente começar aqui, eu sei que você tem bons números e insights aí para o pessoal. Como é que foi o comportamento das vendas online no Paraná durante esse período de pandemia, André? Bom, Vivi, primeiramente, a gente está num momento super mágico do e-commerce, eu já acompanho esse segmento aí há pelo menos uns 20 anos, e acho que só a pandemia mesmo, a chegada do novo coronavírus no Brasil, pôde dar uma transformação tão grande no e-commerce. E eu, sinceramente, não esperava qualquer tipo de transformação que pudesse vir numa magnitude dessa. E aí, só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar o faturamento de janeiro até agosto, agora de 2020, o e-commerce já bateu 77,2 bilhões. E isso, impressionante, Vivi e Samuel, é que esse número, se a gente comparar com o total do e-commerce, o ano passado, e aí eu considero os últimos quatro meses que incluem dia das crianças, Black Friday e Natal, ou seja, de janeiro até agosto, o e-commerce já faturou mais do que o ano passado inteiro. E aí, se a gente isolar só o período mais relacionado à pandemia mesmo, que é a partir de março até agora o final de agosto, o Brasil já movimentou aí 64,7 bilhões no e-commerce agora em 2020, nesse período, e o Paraná já tem uma representatividade aí de 4,8% do total de vendas no Brasil, no comércio eletrônico, e movimentou aí quase 3,1 bilhões durante esse período de março a agosto. Então, isso mostra que o Estado realmente é muito relevante para o e-commerce brasileiro, ficando atrás aí só de outros grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são as quatro regiões que acabam tendo uma representatividade ainda maior do que o Paraná, mas o Paraná já está quase chegando no mesmo patamar de vendas do Rio Grande do Sul, atingindo aí a quarta posição no e-commerce brasileiro. Então, realmente, são números muito representativos. E se a gente analisar o crescimento do e-commerce nesse período, Vivi, de março até agosto, já cresceu aí quase 92%. Então, se a gente separar, acho que em grandes players, tem muitos aí que cresceram, inclusive, acima de 100%. Isso, inclusive, a gente pode acompanhar aí com dados que são divulgados por esses grandes varejistas que têm capital aberto e acabam divulgando a informação publicamente a cada trimestre. Então, os grandes players cresceram acima até de 100%. Quem é PME também cresceu, a gente apurou aí que durante esse período as PME já cresceram 118%. Então, tem um público de marketplace, os grandes players que a gente conhece, que cresceu muito. O público de varejistas ali com um perfil de lojas menores também cresceram muito e teve um grupo intermediário que acabou não tendo um crescimento tão grande, mas, no geral, o e-commerce cresceu quase 92%. E o Paraná, durante esse período, também teve um crescimento muito expressivo, aí chegando a 82,6% de crescimento. Não é o suficiente para ter a média do que cresceu o e-commerce no Brasil, mas acho que um dos fatores aí que levou esse crescimento maior aí do Brasil como um todo são principalmente regiões como Nordeste e Norte, tá, Vivi? Então, o que a gente apurou é que regiões onde a gente teve decreto de lockdown, por exemplo, né? Ou seja, teve restrições ainda maiores, o e-commerce acabou crescendo ainda mais, tá? Então, eu diria que o resultado do Paraná, que foi um estado que não teve decreto de lockdown, né? Teve quarentena, mas não teve algo tão restritivo quanto em algumas cidades e estados da região Nordeste, o crescimento foi bem representativo aí, atingindo quase a mesma média de crescimento do Brasil como um todo, né? E um número de quase 83% realmente é algo de se invejar em um crescimento muito representativo, né? Põe representativo nisso, viu, André? Fantástico. A gente queria saber um pouquinho como é o perfil do consumidor aí na região. Tá, no Brasil, tá, só para trazer alguns outros números relacionados ao e-commerce como um todo, né? A gente tem aí 200 e quase 212 milhões de habitantes. Desse total, né, 135 milhões de usuários de internet no Brasil, tá, esse número da pesquisa do TIC domicílios, né, que é feito em parceria com o IBGE. E a gente da Neltrust apurou que no Brasil, durante agora esses mesmos meses aí de março até agosto, a gente teve aí 32,6 milhões de consumidores, tá? E aqui a gente tem uma precisão muito grande para ter esse número, né? Porque a gente recebe aí quase que todas as vendas do mercado de e-commerce, todas a nível de CPF. Então, a gente tem uma precisão muito grande para ter esse número. Isso já representa aí quase que 24% dos usuários de internet comprando no e-commerce agora durante esse período aí de pandemia, né, de março a agosto. E é o cenário do Paraná, onde tem 11,5 milhões de habitantes, com 7,5 milhões de usuários de internet, ou seja, o percentual é até maior do que a média nacional, né, 65,2% das pessoas possuem acesso à internet. E 1,77 milhões de pessoas compraram agora durante esse mesmo período de março a agosto, tá? O que dá mais ou menos uns 23,6% do total de internautas fazendo pelo menos uma compra nesse período, tá? E aí, se a gente analisar e comparar com os mesmos meses do ano anterior, esse número batia na casa de 15, 16% só dos internautas que compravam. Então, realmente, as pessoas passaram a comprar muito mais e eu acho que aí o e-commerce virou aí realmente a principal, eu diria, setor da economia que está crescendo, né, ou seja, virou foco aí de praticamente todas as empresas, porque o Brasil já é um país que tem uma inclusão digital, né? Então, a gente tem muitos usuários de internet, quase que 80% dos domicílios hoje possuem acesso à internet já de, em muitos casos, de alta velocidade. A gente já tem mais de 220 milhões de smartphones. Então, o Brasil já era um país com inclusão digital e acho que a pandemia, ela não veio para transformar, ela veio para acelerar. Então, a gente teve aí, durante esse período, quase que 5,7 milhões de consumidores que fizeram a primeira compra e o consumidor, Samuel, eu acho que a gente pode separar ele em três grupos agora distintos durante esse período, tá? Então, acho que o primeiro grupo, na minha visão, são esses novos compradores, ou seja, pessoas que realmente não tinham o hábito de comprar online, não tinham feito nenhuma compra historicamente, fizeram a sua primeira compra. Um segundo grupo, que são pessoas que já tinham o hábito de comprar online e passaram a comprar mais produtos com uma frequência maior, então, isso deu uma amplitude maior de compra para essas pessoas que já tinham o hábito de comprar alguns produtos através do comércio eletrônico. E um terceiro grupo, que é formado por heavy users, aquelas pessoas que já tinham o hábito de comprar muitos produtos online, e aí eu me enquadro nesse grupo, eu já tinha o hábito de realmente fazer muitas compras através do comércio eletrônico, e esse consumidor, que já era mais habituado, passou a comprar de tudo agora durante esse período, e aí passou a comprar produtos lá do supermercado, passou a comprar produtos de farmácia, de saúde, produtos de pet shop, que é o que a gente chama de Fast Move Consumer Goods, que é o FMCD. Então, a gente viu a entrada muito mais forte de segmentos que até então eram muito relevantes no varejo tradicional, e ainda são, mas até então tinha uma penetração muito baixa no e-commerce. Então, esse consumidor, ele passou a adquirir esse produto, que é de alto giro e tem uma frequência muito maior, e naturalmente faz com que o e-commerce acabe indo para esse patamar, que é, se a gente for aí considerar só principalmente o mês de maio e junho, dobrou em relação ao ano passado. Tive um patamar aí em alguns meses acima de 100% de crescimento. Então, acho que esse é um cenário que veio para ficar, na minha visão, a gente já criou esse hábito de os consumidores agora passarem a comprar de tudo através da internet. Isso faz, naturalmente, com que o e-commerce se torne cada vez mais um canal que gere oportunidade tanto para pequenos quanto para grandes varejistas. André, para a gente encerrar aqui, um insight para mim, outro para o Samuel, que dois insights você poderá trazer para nós com o objetivo de ajudar quem deseja aumentar suas vendas no Estado nos próximos meses, inclusive considerando as datas comemorativas desse segundo semestre? Eu acho que é importante, nesse momento, como eu comentei, de muitas oportunidades, o público que trabalha, principalmente com vendas aí no Estado, pensar muito em investir em nichos específicos. Então, como você tem apresentado aí ao longo do dia e vai apresentar mais informações, tem uma série de categorias que até então não eram exploradas no Estado do Paraná e passaram a ter vendas muito representativas. Então, a gente vê aí venda de pijamas, de cadeira, de alimentos, a gente vê hambúrguer, peixe, protetor labial. Então, tem uma série de itens que até então não eram muito explorados no comércio eletrônico e que, se a gente considerar esse período de março até agosto, a maioria dessas subcategorias que eu trouxe aí nessa lista cresceram acima de 1.000%. Então, realmente, é um crescimento extremamente exponencial durante esse período. Então, acho que uma primeira dica é não se restrinja a esse momento de só investir nas categorias que são as mais tradicionais no e-commerce, como eletrodoméstico, telefonia. Ou seja, tente explorar outras categorias, porque o consumidor do Estado do Paraná também tem comprado essas outras categorias. Então, ou seja, explore muito essas oportunidades no momento. Invista também no varejo que a gente chama de bespoke, que é, ou seja, eu ter cada vez mais intimidade, conhecer o usuário e fazer uma oferta cada vez mais assertiva para ele. Eu acho que uma coisa também super importante é dar mais regionalização para o marketplace. Quantas vezes que a gente acaba entrando em um determinado marketplace, vai até o carrinho e no momento que coloca o nosso CEP, diz que o produto não é entregue para aquela região. Então, eu acho que tem formas do marketplace identificar o usuário, seja através do IP, mesmo que ele esteja navegando anônimo, e identificar produtos que realmente estão disponíveis para a região daquele consumidor e até trabalhar isso também com o omnichannel. Porque aí a gente vai conseguir dar uma experiência melhor, uma conveniência, permitir com que o usuário selecione o tempo de entrega e o frete que seja mais conveniente para ele. Ou seja, a gente tem que transmitir essa oportunidade do usuário definir o quanto que ele quer pagar por um produto, o tempo que ele realmente deseja receber e eventualmente pagar até um frete mais caro por isso. E aí, como até o Ricardo comentou na palestra anterior, não se preocupar apenas com preço. Tem outras variáveis com prazo de entrega, frete, formas de pagamento, ficha de produto. Então, tem uma série de características importantes que acabam sendo relevantes na hora do usuário tomar a decisão de compra. E, principalmente, monitorar dados. Eu acho que a gente está numa era cada vez mais direcionada à inteligência, a informações. Então, é fundamental você entender as movimentações que estão ocorrendo no estado do Paraná, quais são as categorias que estão crescendo mais, aquilo que está se destacando, e tentar focar nessas categorias para que você tenha uma vantagem competitiva e consiga vender algo que tenha registrado crescimento nos últimos meses e que aponte para um número que seja ainda mais relevante nos próximos meses também. Obrigada, André. Obrigada, André, por esses insights. Prazer te receber aqui nessa manhã. Um abraço. Bom dia para ti. Obrigado, Vivi. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que os números estejam colaborando ao longo do dia com todo o público que é super relevante do e-commerce Brasil. Obrigada, obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri